Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Pedro Neto novamente com vocês. Hoje eu quero rapidamente mostrar para vocês a petição que eu vou juntar daqui a pouquinho, na qual eu estou solicitando o levantamento dos meus honorários naquele trabalho que eu mencionei sexta-feira, no qual eu já apresentei o laudo pericial, apresentei os primeiros esclarecimentos, apresentei os segundos esclarecimentos, ratificando o laudo pericial, visto que não foram apontados pelas partes quaisquer equívocos técnicos, certo? Ou seja, é uma mera discussão, ou seja, estão tentando só ganhar tempo. E isso, os meus honorários são verbo alimentar, eu não posso ficar esperando mais, sei lá, seis meses, um ano, para receber esse valor. Então, eu elaborei esta petição que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Na petição, como eu já demonstrei para vocês, a gente sempre começa se identificando, aqui coloquei meu nome, Pedro Eugênio Pedro de Oliveira Neto, perito contador, habilitado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil e nomeado os autos em empígrafe, bem respeitosamente a presença de vossa excelência, requerer o levantamento dos honorários periciais remanescentes que se encontram depositados em juízo. Tal pedido se justifica, visto que nós devemos sempre justificar os motivos pelos quais estamos fazendo esta nova solicitação. Coloquei, tendo em vista que já prestadas todos os esclarecimentos às dúvidas suscitadas pelas partes, conforme prevê o disposto no artigo 477 do CPC, em seu parágrafo segundo, incisos primeiro e segundo. E coloquei ainda, em que pese requerido que os autos fossem novamente conclusos para análise desse ilustríssimo magistrado, quando da última manifestação processual, ou seja, a última manifestação que eu juntei aos autos na sexta-feira, tal pedido não foi observado por esta secretaria, ou seja, eles sempre trabalham no automático, a qual simplesmente antigou as partes litigantes, novamente, acerca da juntada do laudo pericial. Indiquei, isso foi feito no evento 337. Muito bem, o que mais que eu coloquei? Com o devido respeito, tal procedimento não contribui com um bom andamento processual, porque senão as partes vão ficar sempre, se não gostarem de algo, se se acharem prejudicadas, vão ficar sempre empugnando, empugnando, empugnando. Eu já fiquei nessa, a gente teve laudos que levaram quatro, cinco anos para o juiz dar uma olhada em tudo que tinha sido feito, para daí depois eu conseguir levantar meus honorários, o que eu não acho legal, não acho legal tanto para o bom andamento processual, quanto em relação ao pagamento dos honorários do perito, que é a atividade, é o trabalho dele, ele tem que perceber, a coisa não pode ficar sendo enrolada dessa forma. Então, coloquei aqui, que com devido respeito, tal procedimento não contribui com um bom andamento processual, visto que todas as questões técnicas já foram extensamente discutidas e eventuais dúvidas apresentadas pelas partes requerentes e esclarecidas. Destaco que os honorários periciais configuram o verbo alimentar desse perito, e considerando que já prestados todos os esclarecimentos requeridos, são passíveis de levantamento, ou seja, para que aguardar mais? Coloquei ainda que, logicamente, na eventualidade de novos pedidos de esclarecimentos por esse ilustre magistrado, por esse doutor juízo, esse perito estará disponível para apresentá-los, inclusive em audiência de instrução e julgamento, caso necessário. Lembre-se que, às vezes, quando algum ponto não fica bem esclarecido no laudo pericial, o perito pode ser intimado para ir lá e esclarecer isso em audiência. Logicamente, as partes têm que fazer seus questionamentos antes, ou seja, o perito não vai despreparado, nessas audiências, as partes não podem fazer perguntas, não podem fazer perguntas, ou seja, colocar o perito em situação difícil, somente o juiz pode se pronunciar. E vai estar tudo respondido, não haverá problema algum. E, por fim, eu coloquei aqui, portanto, certo de que o presente pedido será atendido por este ilustre magistrado, este perito novamente solicita o levantamento dos honorários periciais remanescentes que se encontram depositados em conta judicial, através de TED para a conta corrente abaixo indicada, autorizando, desde já, a dedução de eventual tarifa pela realização da transferência. Indiquei o número da conta, ainda esclareci que, tão logo identificado créditos honorários remanescentes, será emitida a nota fiscal de serviços eletrônico em nome da parte responsável pela verba pericial e dei encerramento à petição. Termos em pé de definimento, apresentando, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos ver, não custa tentar, não custa tentar. Estamos aqui, eu verifiquei que, nesse caso, a Casa Bancária já procedeu à leitura da intimação. Então, 15 dias úteis, ou seja, mais três semanas para ela responder. São três semanas que eu tenho um bom dinheiro depositado lá. Depois dessas três semanas, dependendo do resultado, pode levar, sei lá, mais um mês, dois meses para levantar. É complicado, gente. A gente tem que pagar os boletos. E não me custa nada fazer essa petição, juntar lá. O não, eu já tenho. O não desse meu pedido, eu já tenho. Então, a gente tem que tentar. Vamos ver. Se o meritíssimo irá gostar ou não, eu não sei disso. Mas, a gente não pode deixar, digamos, a situação chegar a esse ponto, né, gente? Então, é isso daí. Eu espero que vocês consigam, de alguma forma, aproveitar o conteúdo que eu coloquei nesse vídeo aqui. Me desculpem até por esse gorro aqui. Eu estou num processo de crescimento do meu cabelo e não consigo deixar ele à mostra. Está horrível. Então, por favor, desconsiderem o meu jeito moleque de fazer esse vídeo para vocês. Ok? Continuamos conversando. Um grande abraço do Pedro Neto. Um grande abraço do Pedro Neto.